Oi gente, vídeo novo do Sinceramente no Ar e hoje eu estou com o shopping pra gravar mais um Fast Fashion pra vocês um vídeo que a gente sabe que vocês adoram, mas que não é sempre que dá pra gente fazer porque tem muitos outros assuntos que a gente gosta de falar aqui no canal mas pra matar essa saudade minha e de vocês, eu tô indo hoje pra ver o que tá rolando nessa coleção Primavera-Verão agora a gente já entrou, né? E as roupas de Primavera-Verão já estão chegando nas lojas eu tô indo na C&A e na Marisa, vou ver se vou achar algumas coisas legais e eu vou mostrar tudo pra vocês Ah, que saudade de me ver dentro do provador, gente peguei bastante coisa, como vocês podem ver aqui, peguei 7 peças vamos ver se todas vão dar certo, se eu vou mostrar todas pra vocês, porque às vezes não dá certo, eu não mostro, né? e me desejo sorte primeiro look aqui na Marisa um vestidinho bem verãozinho ele é meio jeans, ó, não sei se vocês conseguem ver o tecido tem uma estampinha meio floral é bem bonitinho, acho que talvez ele tenha ficado um pouquinho grande poderia ter pegado um tamanho um pouco menor mas ficou fofinho, eu gostei um pouquinho curto, dependendo dos movimentos que eu for fazer mas eu gostei bastante o preço dele, tá? ele tem uma alcinha aqui, ó, meio dupla, bem diferentinha, bem legal e o preço dele também tá bem amigo, R$ 59,95 esse foi o primeiro look, vamos para o segundo agora, ver se eu tenho mais sorte segundo look aqui na Marisa mais um vestidinho jeans esse aqui é mais estruturadinho, mais retinho tem essa fitinha aqui na frente tem uns acabamentozinhos um pouquinho mais bem feito é um tecido um pouquinho mais grosso, né? e tal bem, bem bonitinho, gostei mas um pouquinho mais formal, digamos assim mas ele é bem fofo, gostei bastante e o preço dele, dá pra ver? R$ 89,95 é isso, gostei bastante, achei bem fofinho tem que usar um pouco aquelas calcinhas com pressoras mas acho que dá certo, gostei bastante terceiro look aqui na Marisa pra quem acompanha nossos vídeos desde o primeiro Fast Fashion que eu fiz sabe que eu amo uma saia midi e essa daqui achei bem fofinha é um tecido, tipo, muito, muito levinho, gente maravilhoso gostei muito ela tem também um precinho bem amigo, ó R$ 49,99 e, ai gente, eu amo uma blusinha com estampa de Mickey acho coisa mais linda saia midi com camiseta eu amo essa composição, é bem fofa aqui na textura dela, na estampa não sei se dá pra ver que é meio um veludinho, sabe? maravilhosa um Mickey super simpático gostei muito e o preço da camisetinha R$ 39,99 também um look com valorzinho ok temos mais um look pra provar vamos ver se vai dar certo o último look aqui na Marisa e se você olhar, você vai falar ah, deu super certo esse macaquinho é caro do verão muito legal, super versátil e tal mas qual que é o problema que eu sempre tenho com macaquinhos? porque eu sou alta então, você tá vendo, ele tá normal mas eu não consigo nem mexer aqui, ó meu braço para aqui aí ele sobe um monte embaixo e aí fica, né? daquele jeito super confortável então não dá pra se mexer é você usar um macaquinho desse e ficar assim só e acabou mas ele é uma gracinha pra quem for um pouco menor aqui, ó só pra eu achar o preço já é meio difícil se você for um pouquinho menor aqui pode ser que fique melhor ou mais magra também quadril mais estreito também ajuda bastante ele custa 99,95 até que eu gostei, sim dos looks aqui da Marisa mas eu não vi nada assim muito de tendência das coisas que eu tenho visto nos blogs nos instagrams da vida nos canais de youtube vamos ver se na ceia eu vou ter um pouquinho mais de sorte de ver mais coisas de tendência eu achei que tá com bastante liquidação ainda aqui não vi nada muito de novidade de repente, cá estou eu no provador da ceia já no meu primeiro look eu gostei bastante dessa calça pantacor porém como vocês podem ver ela marca bastante se tiver celulite então, amiga mostra tudo como vocês podem ver, né mas eu achei uma proposta bem legal talvez um tamanho maior ia ficar mais bonito ou talvez fosse um tecido de alfaiataria grosso desses que não marca, sabe mas a proposta da calça eu achei bem legal que ainda também tem aquele negócio pra não roubar a calça pra ajudar a aumentar o quadril mas eu gostei bastante achei uma calça bem bonita não levaria por causa desses defeitos que eu tô falando pra vocês mas eu achei bem legal o preço dela tá R$ 89,99 e essa camiseta eu achei bem legal ela quebra bastante tem uma criança gritando aqui ela quebra bastante a formalidade da calça e ela é bem uma camisetona grande já vou colocar lá pra fora pra vocês verem nossa, realmente essa calça não favorece nada ai, que horrível olhar ela na câmera olha, é uma camisetona bem legal e ela está saindo por R$ 39,99 o valor está remarcado não sei agora se realmente está remarcado pra menos ou aquelas pegadinhas que às vezes tem né então vamos para o segundo look segundo look aqui na C&A esse eu gostei bastante é bem verão bem gostoso esse daqui é bem curto como vocês podem ver mas é um short saia não é uma saia e essa camisa mais curtinha bem levinha bem soltinha eu tenho um bolsinho aqui pra fazer uma graça gostei bastante ó, como vocês podem ver é um short atrás short saia achei bem legal é mais altinho preciso ir perdendo uns 3 quilinhos pra poder ficar um pouquinho mais bonito marcando menos aqui mas estamos na luta né é isso aí sempre as coisas são do jeito que a gente quer vida real então ó vamos mostrar mais um pouquinho do look que é isso que importa não estamos aqui pra falar de cor porque cada um tem que estar feliz com o seu corpo enfim vamos mudar de assunto então temos aqui esse short saia que é bem 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 fofinho e ele está com um precinho bem legal também deixa eu achar ele aqui que eu já mostro pra vocês ó ele também está remarcado por R$69,99 e a camisa a camisa eu gostei bastante aqui por R$59,99 segundo look aqui na C&A eu tenho mais um ou dois vamos ver se vai dar certo eu já mostro pra vocês bom gente o último look aqui na C&A que tinha tudo pra ser lindo lindo mas não sei esse bora ele parece que é um tecido meio de piscina mas não é de maior é um tecido bem legal tá olhei ele na vitrine aí eu me deparei com uma coisa que eu não gostei isso aqui ó esse negócio e essas fivelas aqui ele seria tão lindo se fosse só um bora azul olha que lindo que seria mas enfim e essa saia a saia é bem bonita gostei bastante mas de novo a gente tem aquele problema né que eu sempre tenho que ela fica meio justa aqui no quadril até que não ficou tão justa acho que ela marcou um pouco mais pela cor do body e porque é branca né então se colocar uma daquelas calcinhas de compressão e tal acho que dá um efeito legal ela é bem bonita porque ela é um pouquinho mais justa aqui nessa parte até o joelho depois ela fica mais soltinha então é quase sereia assim é bem bonita eu quis fazer uma pegada meio neve né com esse look das listrinhas da saia como vocês podem ver ó aqui na cintura ela tem listras verticais aí aqui no corpo ela tem listras horizontais e aí aqui na saia ela volta a ter listras verticais então ela é todo um mix de listras eu amo listras amo esse negócio meio neve os marinhos listras não sei o que então gostei bastante desse look assim da proposta dele teria que ser melhorado porque tem que ajustar essa cintura aqui aqui poderia ser um pouquinho mais largo ou eu que poderia ser um pouquinho mais magro mas é isso gostei até assim da proposta não gostei dessa fivela aqui mardita põe pra trás e boa vou mostrar pra vocês o mais importante os preços né vamos ver o preço da saia R$129,99 não é muito barata e este bode se eu muito não me engano ele tava com o preço remarcado bom pessoal tá aqui o preço do bode tá remarcado também por R$49,99 não é preço tão caro mas também não sei não achei tão legal assim queria fazer minhas considerações finais aproveitar que eu ainda tô aqui dentro do provador né no geral não consegui achar muitas das coisas tipo de tendência que eu queria achar e tudo mais tinha uma outra peça legal que eu gostei mas acho que no geral não gostei muito nenhuma das duas lojas não mas acho que vale sempre a pena a gente olhar ver o que tá acontecendo porque uma ou outra peça a gente acaba gostando ver o que tá tendo nas lojas e tudo mais espero que na próxima vez que eu fizer outro fast fashion eu consiga ver um pouco mais das tendências que eu vi eu tô vendo muito por aí roupas neon amarela aquele lilás que vai ser a cor de 2019 espero que eu ache alguma dessas peças na minha próxima visitas fast fashion se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal se inscreve aqui embaixo dá o joinha compartilha esse vídeo com as suas amigas que também adoram ver vídeos provando looks em fast fashion e a gente se vê no próximo vídeo grande beijo tchau 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 tchau